Eu não sou eu. Vocês estão tão mal assim comigo? Você já ouviu? A resposta é não. Mas, Valmir, eu faço o que você quiser. Mas, por favor, não insiste. Vai igual, você tem mais dez no meu pé. Valmir! Vou ficar em pé pra cumprimentá-lo. Tá esnovando um mulherão desse, cara? Um ex-gay como eu tem que ser assim, durão. Cara, é... Me deixam, cara. Bom, afinal, eu tenho aquilo que toda mulher deseja. O que é? O número do celular do Tiago Lacerda. Valmir, Valmir, Valmir! Opa, opa, não, não. Eu sou um ex-gay, Tiagão. É meu brother, cara, meu brother. A minha coisa é assim, você tá arrumando muitas namoradas, né? Não, assim, em termos de mulher, ultimamente, eu tenho só ficado, né? Ah, já sei. Ficando com uma, ficando com outra. Ficando uma fera com esse bando de piru. Não, você vai concordar comigo? Mulher é um bicho complicado, meu. Pra você ter uma ideia, a minha antiga namorada me deixou... Porque eu quis que ela compartilhasse tudo comigo, entendeu? Tá certo, compartilhar sentimentos, desejos, ideias. Não, 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 eu queria que ela compartilhasse os vestidos, a maquiagem, a maquiagem. Enfim, tudo que um hétero como eu gosta de ver numa mulher, assim. É, fez. Bem vestido, assim. Você não ficou fedido se eu falava uma coisa? Fala. Eu não consigo imaginar você dando em cima de uma mulher, cara. Cara, cara, eu sou um ex-game. Meu, olha isso. Eu vou te dar um exemplo e você vai ver se eu mando bem ou não. Oi? Oi. Tá sozinha? Tô. Tem alguma coisa pra fazer hoje à noite? Não. Bem feito, bem feito. Ah! Eu não fazia mentira. Não, meu amor, meu Deus. Eu não fazia mesmo. Eu sou hétero, mas eu sou exigente, cara. Tem isso, viu? Olha, cuidado pra você não ter recaída, hein, cara. Opa, cara. Olha, se você quer saber... Não, até tomei minhas providências. Vem aqui, vem aqui, essa aqui. O que é isso aí? Meu amigo Marcelão, né? Todo dia pra dormir em casa, cara. Pô, 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 você acabou de dizer que é um ex-game, vai dormir com ele em casa? Por precaução, né? Vai que eu tenho uma recaída. Ele já tá instruída pra mim. Essa cara de pôrra, vela púcha, vela púcha, vela púcha, vela púcha, vela púcha.